Olá, o Atlético Mineiro superou o Cuiabá na posse de bola, mas fez uma partida ruim que só não foi pior porque conseguiu chegar ao gol aos 49 minutos do segundo tempo pelos pés do estreante Allan Kardec. O Dourado também sofreu, mas finalizou mais vezes e numa bobeira da defesa do Atlético Mineiro, saiu do sufoco fazendo o gol de empate aos 53 minutos do segundo tempo para alívio da torcida e alegria de Gabriel Pirani, autor do gol. O Atlético perdeu uma posição e termina a rodada 18 na terceira colocação, com 32 pontos, atrás da dupla Palmeiras e Corinthians. Já o Dourado está em 15º lugar, com 20 pontos, dois a mais do que o primeiro time da zona de rebaixamento. E o senador Carlos Fávaro, presidente do PSD de Mato Grosso, esteve ontem à tarde na residência do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que mais cedo conversou com a cúpula dos partidos da Federação Brasil da Esperança, PT, PV e PCdoB, além do deputado federal Nery Geller. A expectativa era de que as reuniões teriam como objetivo efetivar o nome de Fávaro ao governo do Estado. Contudo, o assunto realmente fez parte da pauta, mas aparentemente nada foi definido, a não ser a chapa ao Senado, com Nery e Márcia Pinheiro. Pelo menos, foi isso que disseram o prefeito e o Nery, após a primeira reunião. E à tarde, o senador Fávaro, que nesta sexta-feira participa de um encontro em São Paulo com a Luísa Mercadante. A pergunta que não deu aquela, o senhor vai para o governo? Recebeu o convite oficial na federação para ser o candidato. Recebi, eu recebi. Fico muito honrado em receber o convite, mas é uma decisão que precisa ser tomada em várias instâncias. Eu tenho que falar com a família, eu tenho que abusar da questão financeira, eu tenho que falar com o grupo político, eu tenho que falar com o PSD. Então, tudo isso é o que vai nortear para tomar a decisão. Hoje, você é do prefeito. Numa investigação comandada pela Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos, criada pela Polícia Federal, foi deflagrada nesta sexta-feira a Operação Escamoteio, visando combater fraudes praticadas contra o auxílio emergencial. Até o momento, foi constatado um prejuízo de mais de R$ 1,7 milhão decorrente das fraudes do auxílio, somente entre os meses de janeiro e junho deste ano. Estão sendo cumpridos mandados em Cuiabá e Varzegrande. A investigação da Polícia Federal contou com apoio da Caixa Econômica Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Receita Federal e Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão, 18 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens, além de mandados de suspensão do exercício da função pública, expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá! A TV Única da Cidadania A TV Única da Cidade Obrigado.